Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dizer já a vocês. Senhoras e senhores vereadores, paulistano que nos assistem pela TV Câmara, eu me inscrevi para discutir o projeto de lei 611 de 2018. Deu entrada aqui na Câmara dia 13 de 11 de 2018, enviado pelo prefeito Bruno Covas. Esse projeto trata de a Câmara autorizar o vereador Toninho Vespoli. Espero que o senhor permita que a gente vote a aprovação do Parque do Bixiga. Nós estamos aqui para votar isso, o seu voto. Trata de, então, a Câmara permitir a venda por parte da Prefeitura de imóveis municipais de propriedade pública da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu vim aqui para dizer a vossas excelências que existem algumas pessoas que são contrárias que o Poder Público venda determinados, ou abra mão de determinadas propriedades, de determinados terrenos, de determinados imóveis, prédios, não é? E outros que acham que pode vender tudo. Tudo pode estar à venda. Até a cadeira do prefeito pode ser vendida. Tudo. Pode privatizar tudo, vender tudo, para levantar dinheiro, ou para o que quer que seja. Então, mais uma vez, mais uma vez eu queria dizer a vossas excelências que a virtude está no bom senso, que a virtude está numa posição de centro, uma posição de centro, pensado, analisado, discutido. Nem tanto a liberalidade de se vender tudo, como muitos apregou hoje, inclusive na área federal, o governo federal está com uma febre de vender tudo. Há coisas que são, que o Poder Público pode abrir mão, outras coisas que o Poder Público não pode abrir mão. No caso particular, eu me inscrevi para falar, vereador Paulo Frange, a favor do projeto. Vossa Excelência entende muito dessas questões urbanísticas. É um cardiologista que estudou os vasos da cidade de São Paulo, a capilaridade da cidade de São Paulo e entende muito do assunto de política urbana, de urbanismo, de zoneamento, enfim. É uma pessoa que todos respeitam pelo conhecimento. Então, eu estou dizendo à vossa excelência que eu me inscrevi para discutir a favor. Por quê? Porque se trata da venda de cinco áreas municipais, vereador Jonas, que a Prefeitura pede autorização da Câmara para dispor, para vender, colocar a venda no mercado e fazer dessa venda uma arrecadação em dinheiro para o erário municipal, para os cofres públicos, para poder investir esse dinheiro em determinadas ações e atividades de políticas públicas. E, no caso particular, analisando aqui junto com a minha assessoria, quero agradecer a minha assessoria que nos ajudou a levantar isso aqui e a assessoria de outros vereadores que são nossos parceiros, analisando o que propõe o projeto, eu não poderia me colocar contrário a permitir à prefeitura de vender esses cinco imóveis, que eu vou passar aqui daqui a pouco a dizer quais são e onde são e quanto vale em dinheiro e quanto a prefeitura vai arrecadar. Mas, ao lado de ser favorável a vender esses terrenos, eu me coloco contrário a determinadas atitudes da prefeitura de áreas municipais importantes, importantes para a cidade, como parques municipais, áreas verdes importantes, a prefeitura ter, estar abrindo mão de tomar conta dessas áreas. Há parques municipais hoje, senhoras e senhores vereadores, como o Parque Chico Mendes, lá no Itaí Paulista, que está praticamente abandonado, todo assoreado, todo entupido, todo destruído. Quer dizer, é uma área pública que a prefeitura é proprietária, é um parque municipal da prefeitura de São Paulo, que a prefeitura praticamente abandonou, deixou de lado. Então, a gente trabalha na cidade, tem carinho pela cidade, eu e muitos dos meus colegas aqui se dedicam muito para ajudar a prefeitura a aprovar um projeto desse, e eu já vou diante de mão dizer que se ela vender todos conforme os cálculos, e os cálculos são aqui muitos desde 2008, já deve valer mais, vai arrecadar no total 26 milhões de reais. Então, nós estamos votando aqui, vereador Belchará Gilberto Nascimento Filho, nós estamos votando aqui um projeto, nós estamos ajudando a prefeitura a vender áreas municipais para arrecadar 26 milhões de reais. Isso é uma colaboração de entendimento que nós temos para ajudar o prefeito a fazer caixa e melhorar a vida da cidade. Por outro lado, nos entristece muito ver, por exemplo, as áreas verdes, os parques da cidade em situação de penúria. Penúria, vereador Toninho Vespoli. Situação de penúria. Porque a prefeitura de São Paulo dedica à Secretaria do Verde e Meio Ambiente dessa cidade. Verde e Meio Ambiente é o tema do milênio. Todo mundo se refere aos problemas ambientais do mundo, do ar, da terra e do mar. Todos os governos, todos os líderes religiosos, todos os líderes políticos, as pessoas que pensam, os artistas, os poetas, os escritores que pensam na vida humana, na humanidade, estão discutindo a situação da natureza, do verde e do meio ambiente, do planeta, do mundo inteiro. Pois a prefeitura de São Paulo vai na contramão dessa situação toda. Porque a prefeitura de São Paulo destina à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da nossa cidade 0,3% do orçamento total do município. 0,3% do orçamento total do município é destinado pela gestão do prefeito Bruno Covas, dessa prefeitura, na gestão anterior, que foi do prefeito Dória, é da mesma gestão, mas do prefeito que virou governador, também era 0,27%. E na gestão do prefeito Haddad, era 0,3% também. Tem que se dizer que no final da gestão Kassab, quando o Eduardo Jorge foi secretário municipal de meio ambiente, o orçamento chegou a ser 1,1% do orçamento do município. Quando o prefeito Serra pegou, era 0,3%, subiu para 1,1%, e aí com Haddad voltou a 0,3%, e agora continuamos com 0,3%. Então, quando a gente discute um projeto desse, que é um projeto que vai melhorar a caixa, o financeiro da prefeitura, a gente faz isso em interesse da cidade, a favor da cidade, a favor de melhorar a arrecadação de dinheiro para a prefeitura gastar naquilo que é necessário. Ao mesmo tempo, a gente tem a tristeza, a infelicidade de constatar que as áreas verdes de São Paulo, vereador Alfredinho, vereador Paulice Neto, que está ali prestando atenção no que nós estamos falando, as áreas verdes da cidade estão sendo dizimadas, sejam elas as áreas oficiais, municipais, os parques, como as áreas verdes remanescentes de mata da cidade estão sendo dizimadas por inércia do poder público municipal. Com a palavra, o aparte, vereador Paulice Neto. Vereador Gilberto, eu comungo exatamente com o vosso posicionamento. Acredito que imóveis que a administração não faça uso social, não tem razão de mantê-los como um ativo que é custoso para a cidade e que não gera nenhuma externalidade positiva, mas nós temos muitos imóveis que são ocupados por instituições públicas também, que realizam intervenções muito importantes nesse território e muitas vezes essas instituições não podem fazer nenhum grande investimento porque ainda esse é um terreno público municipal. Falo isso porque você é autor comigo de uma emenda a este projeto que pretende transferir para a Universidade Federal de São Paulo, em especial para a escola que você tem origem, a Escola Paulista de Medicina, três imóveis na região da Vila Mariana. Um imóvel na Rua Butucatu, um imóvel na Estado de Israel e outro na Diogo de Faria. Por quê? O plano de expansão daquele bairro que você já batizou como um bairro universitário, como um bairro de saúde, como um bairro que é acolhedor ao idoso, depende muito desta relação do município que tem muitas áreas com quem é o maior prestador de serviço no território, que é a Universidade Federal. A Universidade Federal passa pelo seu momento mais agudo por conta dos financiamentos e a cidade de São Paulo pode ser salvadora neste momento, numa relação sólida, responsável e ativa. Eu acredito verdadeiramente que se a cidade optar por ser parceira da Universidade Federal neste momento, ela cresce. Se a gente deixar só na mão do governo federal, ela vai sumir e vai deixar de prestar o serviço que presta para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o país. Então, acho que é um momento de profunda reflexão. Tanto os imóveis que pretendem o município vender, mas os imóveis que pretendem o município também dar destinação social objetiva. E esses três imóveis que fazem parte do plano de expansão da Universidade, acredito que é uma boa iniciativa que conta com o seu apoio, mas que deve ter a adesão dos 55 vereadores dessa Casa. Muito bem. Muito bem, vereador Paulice Neto. Não poderia ser de outra maneira a atitude de V. Exª. Assinei com muito prazer, muita honra, a emenda para ceder os três terrenos à Unifesp, à Escola Paulista de Medicina. E todos os terrenos que foram cedidos por iniciativa nossa àquela universidade estão sendo muito bem utilizados, muito bem usados a serviço da população, particularmente da população mais necessitada. Vereador Paulo Frange. Boa tarde, vereador. Obrigado pela parte e quero cumprimentá-la pela fala. Está votando, inclusive, manifestando favorável ao projeto, que é importante. Pelo da Nataline, nós, ao longo dos anos, descobrimos que o município de São Paulo não é diferente dos outros municípios. Nós somos péssimos gestores do nosso patrimônio. Os nossos próprios municipais, eles são reformados ao longo do tempo de acordo com a cabeça do gestor da época. Cada um faz aquilo que acha que é bom. Vossa Excelência, que é da saúde, sabe que quando nós temos aí hospitais, por exemplo, Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz. Quando nós conhecemos esses hospitais lá atrás, eles tinham um plano diretor de expansão do prédio. Olha, em cinco anos queremos isso, dez, quinze. Na rede pública nós não temos isso. Cada prefeito faz aquilo que ele acha que é interessante naquele momento, até para atender a necessidade do momento. Apagando incêndio todos os dias. Então, nós somos maus gestores, conservamos mais os nossos próprios. No que tange a gestão do nosso imobiliário, nós somos um imobiliário de péssima qualidade. Nós temos terrenos preciosíssimos na cidade, que o município não tem o menor interesse nele, porque lá não cabe nada que é da nossa necessidade. E que a iniciativa privada precisa muito, porque do lado tem infraestrutura, tem avenida, tem corredor de ônibus, tem metrô. E nós não vamos usar para nenhum equipamento naquele local, porque nosso equipamento, muitas vezes, nós colocamos nas regiões mais distantes, onde tem carência de equipamento público. A possibilidade de trazer isso para o programa de desestatização, para esse fundo, é muito importante. E está se dando uma oportunidade muito boa, até para se pagar em 5 anos, em 60 parcelas, não menos corrigida do que o valor do IPCA. Portanto, nós não perdemos e damos a oportunidade de quem quiser pagar parcelado poder comprar. Portanto, vejo com muito bons olhos o projeto também. E quanto aos equipamentos da saúde, a vossa excelência tem toda razão. O vereador Poli se colocou muito bem. Nós, com certeza, gostaríamos muito de ver isso aprovado. Obrigado. Eu que agradeço a vossa excelência, vereador Paulo Franjo, a parte. O primeiro terreno que está aqui, são cinco, eu vou nominar aqui, ele se situa na rua Henrique Schaumann, altura do 285. Ele tem 141 metros quadrados. É uma área municipal própria do município que o prefeito pede que nós, vereadores, autorizamos ele a vender a área. Ele vale, na avaliação que foi feita, em junho de 2018, R$ 2.552.000.000. Não é pouco dinheiro, vereador Eliseu Gabriel. R$ 2.000.000.000 o metro, porque fica lá na região, próximo lá da 9 de julho, é uma região bastante valorizada. Então, nós vamos votar aqui a autorização para o prefeito vender essa área, primeira área. A segunda área é uma área que fica na rua José Gonçalves de Oliveira, aí tem uma série de delimitações aqui, mede 65,89 metros centímetros quadrados. Olha o preço, vereadora Soninha, dessa área de 65 metros quadrados, R$ 10.700.000.000.000. É o que está aqui no meu. Essa apurada em julho de 2008, R$ 10.000.000.000, uma área pequena, porque fica numa região extremamente nobre da cidade. Então, aqui, com esses dois terrenos, nós já estamos autorizando o prefeito a vender e arrecadar R$ 12.500.000.000 com essas duas áreas, que hoje não são usadas pelo município. Eu gostaria muito que o prefeito pudesse vender e arrecadar isso, mas que o prefeito cuidasse dos parques da cidade, cuidasse dos parques. Prefeito Bruno Covas, eu peço, pelo amor de Deus, não posso usar outro pedido, porque todos já foram feitos. Cuide dos parques da cidade. Libera dinheiro. Esse dia, a Secretaria do Verde suspendeu os contratos de manutenção e os contratos de segurança dos 107 parques da cidade, porque não havia dinheiro para pagar as empresas contratadas. Quanto custa para cuidar dos 107 parques da cidade com segurança e zeradoria? Custa R$ 200 milhões por ano, mais ou menos R$ 200 milhões. Qual é o orçamento de São Paulo? R$ 60 bilhões. de reais e o prefeito, a prefeitura não libera 200 milhões de reais para cuidar bem das áreas verdes tão necessárias para a qualidade de vida do povo dessa cidade, nossos parques estão todos arrebentados, com raríssimas exceções, quanto mais vai para a periferia, mas o parque está arrebentado, tudo largado, mato alto, uma dificuldade danada, porque não tem dinheiro, nós estamos aqui com esses dois terrenos oferecendo a possibilidade de venda pelo prefeito, só aqui são 12 milhões de reais. Terceiro terreno, vereador Toninho, terceiro terreno, terreno municipal denominado uma travessa doutor Raimundo Gomes Carneiro, no distrito de Pinheiros, esse terreno, ele tem 356 metros quadrados e 14 centímetros quadrados, 14 centímetros é importante, ele vale 5 milhões, 279 mil reais, 634 reais. Bom, avaliação feita pela prefeitura, mês de maio de 2018. O que é isso, vereador Natalini? Repita, por favor. É o terreno, travessa doutor Raimundo Gomes Carneiro. Vereador Eliseu, se vossa excelência tiver dúvida na avaliação, vamos questionar a prefeitura, porque isso é o que está escrito aqui, que é informação do poder público municipal. Meu doutor Natalini, permite, essa avaliação, ela é absolutamente correta e rigorosamente acompanhada pelo mais importante órgão que nós temos na prefeitura e não acreditamos dele, que é CG Patre. Se nós tivéssemos pedido Patre para avaliar o Iambi, nós já teríamos vendido o Iambi. Aí resolvemos avaliar pela cabeça da Secretaria de Desetatização, o senhor Wilson Point, que contratou o pessoal e fez um trabalho bonito e encontrou lá um valor. Aí sai, depois, um valor de um milhão, um bilhão, avaliado por uma empresa ligada a banco. O Tribunal de Contas, que me desculpe a ausência de um membro aqui agora, errou em avaliar em um bilhão e quatrocentos. Tinha que ter mandado de volta para a diretora, disse, pergunte a CG Patre, a lei orgânica do município, diz que só eles podem fazer avaliações. E essa avaliação, vereador, é isso mesmo, aquela região ali, junto a pouco mais de 200 metros da Faria Lima, é 15 mil reais um metro quadrado. Esse terreno tem 350 metros quadrados, custa 5 milhões. É isso. E com o valor do ano passado, ele vai pagar um pouco mais por isso. Perfeitamente. Então, dando continuidade aqui, eu queria dizer aqui, voltar a dizer o seguinte, eu não tenho, ideologicamente, nada contra a Prefeitura vender esses terrenos, são terrenos que a Prefeitura não vai utilizar. Eles servem para melhorar o caixa da Prefeitura, mas aí eu quero deixar claro, vereador Eliseu, eu quero deixar claro que é importante o dinheiro entrar, mas gastar naquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Ou tomar conta de parque em São Paulo não é uma necessidade de vida do paulistano. Ou você ter árvore em São Paulo, agora vem uma onda de calor, está sendo anunciada, na França morreu 1.500 pessoas de calor. 1.500 pessoas. Ontem estava 36 graus aqui em São Paulo e diz que vem uma onda de calor que vai maltratar a gente, pois uma árvore adulta, ela respira por dia 400 litros de vapor d'água todo dia, uma árvore grande. Você quer a melhor fonte de respiração, de umidade de ar do que uma árvore? Aonde estão as árvores? Além de estar nas ruas e nas praças? Estão nos parques, nos parques naturais, nas matas particulares que tem em São Paulo, que estão sendo todas derrubadas por um crime, um crime infeliz que está acontecendo. Eu fiz uma denúncia aqui de um dossiê com 90 áreas, passou 15 dias, já tem 103 áreas, vereador Eliseu, sob as barbas do prefeito, do governador, área de manancial, área de produção de água e eles não tomam nenhuma medida. Nenhuma. As medidas são ínfimas, ínfimas. O crime organizado zomba da prefeitura, além de comprar determinado tipo de agente público, que quando a polícia vai lá por denúncia nossa, corre na frente e avisa o criminoso, para o criminoso tirar a máquina e tirar a motosserra. Isso é que acontece. Nas barbas do prefeito, nas barbas do governador, estão derrubando as matas de São Paulo. Não sou contra vender esses terrenos. Não sou contra. Vou votar a favor. Que aquilo que eu acho que é correto, eu voto a favor. E aquilo que é errado, vão ter que me aguentar. Gritar nessa tribuna contra essas barbaridades ambientais que estão sendo feitas na cidade. O prefeito Bruno Covas e o governador João Dória passarão para a história, como os responsáveis pela guerra derrubada dos últimos resquícios de mata que a cidade de São Paulo tinha. Vai ser a marca deles que eles vão passar para a história do Brasil, a história da cidade, como os grandes amigos dos devastadores de mata. Vou para o terceiro terreno. Desculpa a emoção, mas tem que se emocionar. Quando você vê a mata ir para o chão de uma forma criminosa e o governo deixando. E parte do governo, criminosamente, fechando os olhos para que isso seja feito. Isso não é possível de nós aceitarmos. Não precisa ser ambientalista, não. Qualquer pessoa de bom senso que quer respirar ar puro nessa cidade tem que se indignar com essa situação que está acontecendo cada dia a mais. Essa semana recebi quatro denúncias novas. Área de 200 mil metros, 300 mil metros, uma delas com 16 nascentes dentro, sendo derrubadas criminosamente aos olhos vistos do prefeito e do governador do Estado. Isso é indesculpável, indesculpável. Quarta área. A área na rua Atambaré. Olha aqui, vereador Eliseu, rua Atambaré fica no Parque Novo Mundo. Uma área de 799 metros quadrados. Vila Maria. Vale 1 milhão 204, 792. Se eu ver a diferença de preço de uma área pequena no centro de Pinheiros e uma dessa no Parque Novo Mundo, 1 milhão 200. Mas não é pouco dinheiro. 1 milhão de reais é bastante dinheiro. E a última área, essa aqui é quente. Rua Guerra Junqueiro, e a Avenida Nações Unidas. Fica pertinho do Clube Pinheiros. Ela tem aqui um pouco mais de 80 metros quadrados. Custa R$ 6,404 milhões. Apurado no mês de fevereiro de 2018. Essa vale muito dinheiro. Vamos depois... Eu acho que vai ter quem queira comprar. Uma dessas áreas, viu, vereador Eliseu, uma dessas áreas é uma rua que tem uma empresa de um lado e uma empresa do outro. O senhor sabe onde é. Essa aí já está praticamente comprada porque eles já usam a rua como rua particular deles. Eles vão comprar o terreno e vai ser a parte do... E essa aqui eu acho que o Clube Pinheiros deve ter interesse de comprar, porque é muito lindeiro ao Clube Pinheiros. Vai tirar? Essa vai tirar. O vereador Tuma falou que vai tirar do projeto. Comprou, vereador? Presidente? O que foi tirado do projeto, que eu sei, é aquela escola que era na Vila Olímpia, foi tirada do projeto e uma área tipo um campo de futebol que tem lindeiro ao Colégio Instituto Pasteur. Essas duas áreas estavam no projeto e essas foram retiradas do projeto. Mas está em discussão, eu vim aqui para discutir, para dizer que não sou contra, sou favorável a que se venda. Desde que a gente analisou, não há nenhum prejuízo público para a Prefeitura, mas eu quero fazer a ressalva de que isso que está acontecendo é bom para a Prefeitura, eu acho que é bom, é bom para a cidade, mas o prefeito precisa e a sua administração tomar conta do que é preciso tomar conta em São Paulo. Vereador Cláudio Fonseca, não estão tomando conta das nossas áreas verdes. Estão jogando no chão. Pelas minhas contas, na hora que nós fizermos de todas as áreas, vai dar 1 milhão e 200 mil árvores derrubadas na cidade pelo crime organizado que está devastando as áreas verdes de São Paulo, as áreas de Manancial, onde nasce a água que a gente bebe da represa de Guarapiranga. E pelos meus cálculos, senhoras e senhores, vereador Suplicy, pelos meus cálculos, o dinheiro que eles vão arrecadar, o dinheiro que o crime organizado vai arrecadar com esses loteamentos criminosos, esse desmatamento criminoso vai dar entre 1,5 a 2 bilhões de reais. Dinheiro sujo, dinheiro de crime, dinheiro de devastação da mata remanescente da cidade de São Paulo. É preciso que se diga isso ao prefeito e ao governador. Ele esteve aqui ontem na reunião com os vereadores. Eu levantei, pedi a palavra, o presidente Eduardo Tuma me deu a palavra e eu falei para o prefeito, eu peço ao senhor que tome uma decisão, se junte com o governo do Estado, meta a polícia, meta a polícia lá em cima, prenda esses grileiros devastadores, devastadores da natureza, mete a polícia, que eles param de fazer isso. A polícia vai dar uma bicadinha aqui, dá uma bicadinha ali, dá uma bicadinha lá, sai fora, o trator volta e derruba tudo. Tudo. Parece um combinado. Parece um combinado, parece uma coisa combinada entre o agente público e o crime, para destruir a natureza, a fauna, para obstruir as nossas nascentes dos mananciais. Como é que nós podemos ficar em paz com uma situação dessa? Eu estou antevendo o futuro. Daqui a cinco anos, aquela represa pelo meio, por falta das nascentes, para abastecer a água. É isso que vai acontecer, vereador Toninho Vespoli. Eu estou antevendo. Eu estou antevendo. Vocês também podem antever, porque isso vai acontecer. E tem culpado. O primeiro culpado é o criminoso que foi lá devastar. Esse é coisa de cadeia. E tem aqueles que estão omissos e coniventes. É o prefeito e o governador do Estado. Eles vão ser responsabilizados por mim, por aqueles que estão contra isso e pela história, como aqueles que permitiram derrubar de forma assintosa, de forma cruel, de forma agressiva as matas da cidade de São Paulo. O pouco que restou. O pouco que restou, o que pode ser preservado. Já houve, no passado recente, a Operação Defesa das Águas, que zerou o desmatamento na cidade, que zerou o loteamento clandestino, que zerou a construção de imóveis clandestinos. Por que está liberando agora? Por que está liberando? Em nome de quê está liberado esse crime? Quais são os negócios que estão por trás disso? Deus me livre de pensar que o prefeito ou governador ou algum agente político esteja metido num negócio tão sujo como esse. Deus me livre de pensar isso. Mas tem hora que a gente pensa. Tem hora que um bichinho mexe na cabeça daí, mas não é possível tanta inércia, tanta incompetência, tanta conivência com um crime tão bárbaro como esse. Fala-se tanto da Amazônia. É verdade, temos que defender a nossa Amazônia. Mas aqui, pertinho de nós, a 30 quilômetros, está acontecendo um crime tão grave como o crime que está acontecendo na Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da palavra. Vereador Alfredo Cavalcari.